Sentir nosso momento Levar em nosso sonho a nossa vida Deixar a melodia nos seguir Fazer um grande amor à moda antiga Canção de amor Vai ter onde for A nossa emoção Eu sinto o brilho doce em teu olhar Quero guardar o bem do nosso mundo A força de um amor que ficará Paixão e melodia mais profunda Canção de amor Vai ter onde for A nossa emoção Música Eu sinto o brilho doce em teu olhar Quero guardar o bem do nosso mundo A força de um amor que ficará Paixão e melodia mais profunda Canção de amor Eu sinto o brilho doce em teu olhar A sua emoção Melodia de amor Melodia de amor Pra tua forte emoção Melodia de amor Por tua Melodia de forte emoção Música Dande de amor Dande de amor Dá pra tua forte emoção Dande de amor Por tua Dande de amor Dande de amor Emoção Emoção